Qual é o corpo desta morte que só Deus pode nos livrar? Quais são as coisas ocultas no céu que só Deus há de nos desvelar? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Oh, profundidade, a riqueza do meu Deus. Tanto da sabedoria e da ciência também. Pai, são da visão, o juízo que pertence a Ti. O que é exigido de nós é a alegria na perseverança. O que é exigido de nós é a paciência na tribulação. Perseverança na oração é o dever do servo fiel. Se for possível, quando depender de vós, me de paz com todos os homens. Oh, profundidade, das riquezas do meu Deus. Tanto da sabedoria e da ciência também. Tanto da sabedoria e da ciência também. Pai, são da visão, o juízo que pertence a Ti. E os seus caminhos são inesfrutáveis.